A vacinação antirrábica vai começar e vai começar pela zona rural aqui no município de Rolim de Moura. A gente vai conversar com a Neide dos Santos, que é aqui do centro de zoonoses, enfim, que vai explicar como vai proceder essa vacinação e também para orientar a população a levar os seus animais para vacinar. Neide, vai começar a vacinação e vai começar já pela zona rural aqui no município de Rolim de Moura. Sim, a nossa vacina antirrábica, ela começa agora na próxima segunda-feira, dia 11, do 7, e ela tem o término dia 2, do 8. Vai vacinar todas as linhas, vai começar na 156, 160, lá do sul e lá do norte a vacina vai acontecer. E a gente pretende vacinar, atingir nossa meta, que hoje é 12.493 animais canino, 2.662 animais felino. É uma grande quantidade, Neide. Sim, é uma grande quantidade e isso é incluído a nossa vacinação da zona urbana, que vai acontecer no dia 3 do 9. Agora, Neide, as pessoas, na hora de levar os gatinhos, gatos, cães, enfim, qual que é o procedimento certo? Porque tem gente que leva, às vezes, o felino de qualquer jeito, dá um trabalho para vocês vacinar, enfim, traz risco para vocês também. Sim, a gente pede à população que quando for levar o seu animal para vacinar, não seja criança, seja um adulto responsável pelo seu animal, porque as pessoas que forem vacinar não vão segurar o animal, simplesmente vão vacinar. O gato, que é o felino, a gente pede para as pessoas, se tem dificuldade de levar no colo, que levam no saco, no lugar apropriado, que a gente possa ter acesso à vacinação, sem que ele corra, a gente corra risco de ser, né, ou arranhado ou mordido pelo felino, que eles são bem ligeiros, bem rápidos, né, e a gente pede para que as pessoas tenham esse cuidado na hora da vacina. Cães, grande porte, que a gente sabe também na zona rural também tem esses cães, enfim, como as pessoas devem levar, porque acaba trazendo risco para vocês também, e para o próprio dono ali, quando ele fica, às vezes, com medo, acuado da vacinação. Sim, a pessoa que tiver o seu animal de grande porte, a gente pede para que leve o seu animal com coleira, com guia, né, com focinheira, para não correr o risco de tanto agredir o proprietário como o vacinador. Isso já aconteceu, né, na campanha passada, teve um animal que veio, mordeu o nosso vacinador, foi bem feio, e a gente pede para as pessoas que tenham, tomem esse cuidado na hora da vacina, leve o seu animal, seja responsável. Carteirinha de vacina, não esquecer de levar a carteirinha de vacina, porque caso aconteça desse animal agredir alguém, a pessoa tem a carteirinha para comprovar que esse animal é vacinado. A partir de que horário vai começar a vacinação, Neide? A vacinação vai começar na zona rural a partir das 8h30 e o terno é com o procedimento do OCS da linha, e ela que vai falar o horário do terno.